Mais um excelente exercício pra vocês, a fundo Exercício de hoje é um exercício que parece simples, mas é um poderoso exercício pra coxas e glúteos Pode ser feito tanto em casa quanto na academia, com ou sem carro O ênfase, o esforço tem que estar sempre na perna da frente, no calcanhar, do pé da frente Posição inicial, o aluno começa em pé, tá? Posição final, fazendo um ângulo de 90 graus, tanto na perna da frente quanto na perna de trás Abdomo contraído, peitoral alto, cápulas ativadas Fica uma posição muito eficiente pra dar ênfase nessas musculaturas, tanto da coxa quanto do glúteo É certo que você realizando ele direitinho, você vai sentir a ativação do seu glúteo e da sua coxa